Um cortejo com o corpo do líder Nelson Mandela percorreu as ruas de Pretória, capital branca do regime do Apartheid, nesta quarta-feira. Milhares de pessoas foram às ruas para ver de perto o caixão do ex-presidente da África do Sul, que foi coberto com a bandeira do país. A comitiva saiu do hospital militar e seguiu por seis quilômetros até a sede do governo, onde foi instalada a capela mortuária. Nos próximos dias, autoridades de todo o mundo e personalidades vão homenagear Mandela, que morreu na última quinta-feira, aos 95 anos de idade. A passagem do cortejo fúnebre pelas ruas de Pretória tem um significado especial, já que a cidade de 740 mil habitantes ainda tem ruas dedicadas a algumas figuras marcantes do regime racista. O caixão passou pelo Freedom Park, local inaugurado por Madiba em 1999, em homenagem à democracia, que chegou ao país em 1994 com sua eleição. Ainda mais simbólica foi a passagem pelo Palácio de Justiça, onde em 1963 Mandela compareceu ao famoso julgamento de Rivonia, quando pronunciou seu discurso mais conhecido. O enterro de Mandela vai ser no próximo domingo.